Oi pessoal, oi gente, estou indo aqui perto, a minha amiga chamou eu e a mãe para tomar um café com ela, então não posso demorar, porque daqui a pouco tem que buscar o Ricardo, então é coisa rápida mesmo, só para bater um papo, aproveitar um pouquinho. E olha gente, tem sol, mas o nosso outono já estava perto de chegar e já deu uma refrescadinha, apesar que o calor ainda está insuportável, mas hoje melhorou um pouco o dia, então é só para dar um alô para vocês, estamos indo lá, tchau gente, tchau tchau.